Vamos fazer contato com advogado e professor de direito da Universidade de Fortaleza, também integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, BJD Núcleo Ceará, Marcelo Uchoa. Bom dia, Uchoa. Bom dia, Glauco. Prazer sempre grande participar do Jornal Brasil Atual. Prazer é nosso. Uchoa, ontem o Supremo Tribunal Federal determinou a exclusão da delação do ex-ministro Antônio Palocci de uma ação penal contra o ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato. A decisão da segunda turma foi tomada por maioria de votos, os dois votos favoráveis do ministro Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes e o voto contrário do ministro Edson Fachin. Antes de pedir a sua análise, Uchoa, eu vou ler aqui dois trechos dos votos do Lewandowski e do Gilmar Mendes. O Lewandowski diz que a medida, a inclusão da delação do Antônio Palocci na ação penal configurava uma inequívoca quebra de imparcialidade, dizendo o seguinte, a juntada de ofício após o encerramento da fase de instrução com o intuito de gerar, ao que tudo indica, um fato político, revela-se em descompasso o coordenamento constitucional vigente. Já o Gilmar Mendes foi, inclusive, mais assertivo nesse trecho aqui, Uchoa. O acordo foi juntado aos autos da ação penal cerca de três meses após decisão judicial que homologara. Essa demora parece ter sido cuidadosamente planejada pelo magistrado para gerar verdadeiro fato político na semana que antecedia o primeiro turno das eleições presidenciais de 2018. Que análise você faz dessa decisão da segunda turma do STF, Uchoa? Veja só, Glauco, foi preciso o ministro Gilmar Mendes. O ex-juiz Moro agiu meticulosamente nesse caso para tentar influenciar no curso das eleições de 2018. Esse fato, essa reprimenda do STF, a estação do ex-juiz Moro, ele é um dos mais esdrúxulos. Chega a ser pitoresco de tão esdrúxulo de toda essa saga persecutória que o ex-juiz veio levantando contra o ex-presidente Lula. Ele sabia muito bem que ele não poderia utilizar esta delação, porque esta delação não poderia ser utilizada para o julgamento, para a análise do julgamento, porque ela havia sido recusada pelo Ministério Público. Então, mesmo assim, resolveu utilizar uma delação que não tinha sido autorizada pelo Ministério Público, porque ela estava cheia, repleta de incidentes que demonstravam que ela não era uma delação correta. Ela dizia tanto o que as pessoas que a acusavam queriam ouvir, que ela chegava a ser imprecisa nas próprias comprovações. Então, o Ministério Público optou em não aceitar aquela delação. Mas, mesmo assim, o juiz Moro pegou aquela delação rejeitada pelo Ministério Público, sabendo que não poderia ser utilizada para efeitos de certeza do processo do presidente Lula, mas levou ao processo com um objetivo só, né? Tornar público para que aquelas veredades que foram ditas pelo Palosso contra o presidente Lula fosse para os ouvintes da população, contaminassem o processo eleitoral e prejudicassem a candidatura do PT. Isto é absolutamente claro, tanto que agora não sou só mais eu, ou só os analistas jurídicos que estão nesse dia a dia de acompanhar esses fatos, que estão dizendo que foi o próprio ministro Lewandowski, foi o próprio ministro Gilmar Mendes. O que não sabia o ex-juiz Moro, o que não imaginava, é que este processo fosse chegar em nível de recurso ao STF neste momento, Glauco, no momento em que ninguém mais acha graça disso, no momento em que já se sabe o quanto isso foi prejudicial para a garantia do direito do ex-presidente Lula, que merecia ser tratado como um ser humano, no sentido de ter um juiz isento, no sentido de ter um juiz que garantisse o direito probatório à presunção de inocência, e mais, os prejuízos que esse tipo de ação trouxeram para o direito brasileiro, porque eles fulminaram o devido processo legal, eles atacaram violentamente as bases fundantes do sistema jurídico nacional. Inclusive, né, Ushua, nesse caso específico, né, dessa inclusão da delação de Antônio Palocci nessa ação penal contra o ex-presidente Lula, os efeitos são múltiplos, porque você ao mesmo tempo constrange a defesa, você causa mais danos à imagem do ex-presidente Lula, e naquele momento específico, influencia de forma decisiva no processo eleitoral, manchando ainda mais as eleições de 2018. Quer dizer, foi um tipo de atitude ali do ex-juiz Sérgio Moro que causou impactos negativos em toda a esfera política nacional e também na esfera pessoal ao ex-presidente Lula. Glauco, foi um crime praticado, foi um crime praticado por aquele juiz que sabia que aquele elemento não poderia ter sido utilizado como prova dentro daquele processo, ele age dentro do processo, mas ele quis fazer o quê? Ele quis agir fora do processo, ele quis turbinar um clima que já estava quente de eleições, manipular as eleições para beneficiar o governo, dentro do qual depois ele próprio se beneficiou como ministro da Justiça, porque saiu rompido, porque teve seus interesses contrariados, mas enquanto não teve seus interesses contrariados, esteve dentro do governo, do princípio até o fim, compactuando com todo tipo de servergonhice que foi feito nesse governo. Então, esse juiz, ele não tem responsabilidade nenhuma, nem com o direito, nem com a justiça, e muito menos com o país. É um homem a serviço da destruição do Estado Nacional. Ainda bem que o Supremo Tribunal Federal parece ter percebido isso, porque a reparação de todo o constrangimento que o presidente Lula sofreu, isso aí não vai haver. Os efeitos negativos que tudo isso gerou naquela campanha de 2018, também não vai haver. Mas, pelo menos, para o futuro pode ser que isso sirva de lição, para que outros não inventem utilizar o direito como arma política para conseguir objetivos políticos. E nós tivemos, né, Oxoa, no final de semana, o lançamento do livro das suspeições pelo grupo Prerrogativas, e tem um artigo ali do professor de Direito Constitucional, Leno Streck, que ele faz justamente uma pergunta que eu vou repassar para você, Oxoa, que é o seguinte, o que a comunidade jurídica e o STF farão agora que sabem tudo sobre o Moro? Quer dizer, além dessa questão da inclusão da delação de Antônio Palocci, nós sabemos que houve aí uma série de ilegalidades reveladas pela Vaza Jato, e mesmo antes elas já existiam, já estavam aos olhos do público, na condução do juiz Sérgio Moro durante o processo contra o ex-presidente Lula, e também em outros processos ali da Lava Jato. Agora, o que o STF e a comunidade jurídica vão fazer, Oxoa? Eu não sei, Glauco, o que a comunidade vai fazer. São tantos excessos, de alguma maneira toleradas pelo sistema jurídico em um dado momento, que se aquilo ali fosse tordido no momento exato, quando esses excessos apareceram, seria mais fácil. Depois é difícil. Agora, eu acho que o Moro vai ter que responder criminalmente por todos esses malfeitos que ele cometeu comprovadamente de forma dolosa. Eu não sei bem quais são, nem em que momento isso acontecerá, mas eu acho que fatalmente isso acontecerá, não só com ele, mas com outros protagonistas da Lava Jato, inclusive no Ministério Público, como o senhor Dallagnol e companhia, que agora se vê em apuros aí, porque está demonstrado que o Ministério Público Federal de Curitiba, da Lava Jato, foi uma célula de arapongagem desautorizada pela justiça. Eles operavam, enquanto Ministério Público e Justiça, numa série de legalidade. Esta aí, de ontem, foi apenas uma, se você disse bem. Foi apenas uma. Ela já foi provocada, ela já foi patrocinada no momento em que ninguém levava mais nem consideração, porque a sequência já vinha lá de trás. E o juiz Boro já se mostrava totalmente comprometido com a condenação do Lula. Ele já tinha acusado, já tinha investigado, já tinha investigado, acusado, e já estava comprometido com aquilo ali, já estava até flertando com a campanha eleitoral deste, que aí se tornou presidente, por uma série de motivos também. Um deles, o fato de esse juiz ter impedido o Lula de participar daquela campanha eleitoral, fora as fake news. Agora, Ushua, muitas vezes tem os defensores de Sérgio Moro que costumam dizer o seguinte, olha, mas a maioria das decisões do juiz no âmbito da Lava Jato não foram reformadas, não foram sequer, não houve ressalvas por parte das instâncias superiores. Mas, por outro lado, a gente sabe que a função do juiz não é só assinar ali uma sentença, ele interfere no processo inteiro, né? Inclusive, por exemplo, na produção de provas. Então, eu queria que você explicasse para o ouvinte, para o telespectador que acompanha aqui o Jornal Brasil Atual, Ushua, a função do juiz no processo penal e como a parcialidade dele pode afetar o processo inteirinho, acabando até dificultando a análise depois das instâncias superiores dessas ações quando elas chegam até lá. Veja só, se for demonstrada a parcialidade desse juiz, tem que anular tudo, tem que anular tudo, porque o processo começa corrompido desde antes. Ah, mas não tem mais recurso. Bom, mas o direito existe uma figura chamada ação recisória, a área penal não é bem a minha praia, mas imagino que deva caber no caso penal que você tem o direito de rescindir uma sentença no caso de que, eventualmente, você encontre fatos que justifiquem aquela rescisão. A nulidade, a demonstração, a comprovação de que esse juiz agiu de forma seletiva e parcial, ela anula tudo, porque faz parte da estrutura do processo, da natureza do processo penal, qualquer processo, mas sobretudo penal, que a pessoa que está sendo acusada tem que ser levada ao crivo de um juiz que seja isento. O juiz não é inimigo da parte, nem é amigo nem é inimigo. O juiz busca a justiça em torno daqueles elementos que estão sendo apresentados. Ele não é obrigado a ser amigo do Lula, mas ele também não pode ser inimigo, como ele agiu. Nesse caso aí, é anulação, é radicalmente nula, nulidade radical, absurdo. E você acha que esse caso, na verdade, toda essa discussão em torno justamente do papel do juiz Sérgio Moro, pode modificar o entendimento das cortes em relação à suspeição dos juízes? Porque aqui no Brasil é muito difícil você conseguir provar a suspeição do magistrado em determinado processo. Inclusive, teve até um julgamento de um habeas corpus no âmbito ali do caso Banestado contra Sérgio Moro, que acabou sendo rejeitado pelo STF em 2013, mas que ali se reconheceu também que o juiz tinha praticado atos que, na verdade, tinham ferido o princípio da imparcialidade, mas que eles teriam sido reformados nas instâncias superiores, então não teria tanto problema, não deveria dar causa à nulidade no processo. Você acha que esse entendimento vai ser modificado a partir de agora, Ushua? Eu acho que vai, Glauco. Sempre foi muito difícil você declarar a suspeição porque o juiz é um ser humano, ele interage com as pessoas. Então, conhecer por conhecer, não significa que ele não vá ser justo dentro do processo que é o que se busca. Para a favor, não tem... Até então, em maneira geral, isso aí era respeitado. O problema é que o Sérgio Moro exagerou. Ele exagerou no... Porque, primeiro, olha só, este processo não analisou fatos. Primeiro você analisa os fatos, depois você vai buscar as pessoas. Ele analisou a pessoa para depois buscar os fatos. Ele decidiu, em primeiro lugar, prender o Lula. Depois que ele resolveu, vou prender o Lula, ele saiu para buscar toda a narrativa que justificasse aquilo ali. Uma narrativa que não se encontrou. Por quê? Porque o Lula era inocente. Então, isso aí é o absurdo da transgressão do raciocínio lógico, do raciocínio jurídico. É claro que isso aí viola direitos. E foram muitas situações. Não foi só uma, não foram duas, não foram três, foram muitas. O Intercept veio mostrando, de forma paulatina, a sucessão daquilo ali. A rigor a rigor, essa anulidade já era para ter sido declarado lá atrás. Mas, veja só, o próprio processo do Lula no tribunal, o do triplex, foi um processo que correu no tribunal em menos de dois meses, com o recesso de final de ano. Isso não existe, meu amigo. É humanamente impossível o tribunal pegar um processo daquele, que é um diferencial na sociedade brasileira, com milhares de páginas, com vários volumes, e simplesmente analisar em dois meses. E por que foi feito aquilo ali? Porque era necessário que o Lula fosse condenado ali na segunda instância, para depois o Moro declarar a impossibilidade dele de disputar a eleição. É um absurdo. Não está muito claro. O STF viu isso de forma muito clara. A gente espera agora que lá na discussão sobre a Biascópolis, essas coisas sejam levadas em consideração. E que, claro, depois de uma vez comprovado que o Moro agiu de forma maliciosamente suspeita, que ele responda por esses crimes praticados. Agora, se a atuação do Sérgio Moro é questionada aí na Operação Lava Jato, temos também o papel da própria Força-Tarefa, dos procuradores. E hoje, o show, a gente vive uma espécie de embate entre o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e os procuradores da Operação Lava Jato. Ontem, inclusive, houve uma nova reunião ali que o Augusto Aras baixou um pouco o tom que vinha bastante elevado entre as duas partes, rachando, na prática, o Ministério Público. Como é que você vê esse embate entre a Procuradoria-Geral da República e a Força-Tarefa da Lava Jato? Showa. Olha, Glauco, o que eu imagino ali é que eles estão lavando a roupa suja. Só que há tanta roupa suja para ser lavada que, claro, vai pingar alguma coisa fora da bacia. Então, é difícil você lavar a roupa suja sem aquilo ali não transbordar. O que acontece, todos estiveram, num dado momento, interessados em utilizar a Força-Tarefa da Lava Jato quando era para desqualificar o PT, quando era para motivar a prisão do Lula, quando era para justificar o injustificava. Agora, que isso aconteceu e que se percebe que a Lava Jato deu um exemplo que pode ser utilizado em qualquer circunstância, isso aí é péssimo para o direito brasileiro, porque não só vai praticar a injustiça, a torta e a direita, como também vai desestruturar completamente as bases jurídicas nacionais, então, o PGR resolveu investigar os excessos da Lava Jato e fez demonstração e já levou a público situações absurdamente inacreditáveis, quer dizer, existem 38 mil pessoas no Brasil que estão sendo arapongadas pela Lava Jato sem determinação judicial, sem presunção de inocência, sem direito ao contraditório, só porque a Lava Jato quer, só porque Dalanhói e companhia querem. existem 50 mil documentos, se não me engano, 50 mil invisíveis, que estão visíveis só para a Força-Tarefa da Lava Jato. Existe aí 300 e tanto terabytes de informações, enquanto o volume de informações do Ministério Público Federal é 40 e poucos terabytes, que eu não sei nem calcular isso na minha cabeça, só sei que há, de fato, um outro Ministério Público além do Ministério Público oficial. Glauco, isso não pode, Glauco. é tão absurdo que a Lava Jato estava querendo dar dinheiro para combater a pandemia, uma das suas últimas tentativas de fazer um apelo demagógico com a opinião pública. A Lava Jato não é para ter dinheiro, o dinheiro é do erário, isso é um órgão, eles agem em nome do Estado, não é em nome próprio. Então, a Lava Jato ela se transformou não só num vexame para o país, mas num câncer nacional, numa doença gravíssima para a institucionalidade. A Lava Jato ela destruiu a economia brasileira com empresas que quebraram, milhares de empregos que foram perdidos, a cadeia produtiva das empresas que quebraram quebrou também, empregos hoje não vão ser criados porque empresas diminuíram o seu tamanho. A Lava Jato além disso ela criminalizou a política ao criminalizar a política ela ela tirou a credibilidade dos partidos e o fascismo ocupou o vácuo da falta dos partidos tradicionais. A Lava Jato ela depauperou as instituições jurídicas o próprio direito que hoje são desacreditados pela população o direito tem uma visão num dia tem uma visão no outro tem um uma sentença assim um acordo quer dizer não há mais unidade não há mais equilíbrio sem falar no prejuízo individual para o direito das pessoas envolvidas sem falar no prejuízo para a soberania nacional porque nesta altura do campeonato já se sabe que o Ministério Público da Lava Jato teve de forma inacreditável uma intercessão do FBI que absurdo que absurdo é esse Glauco imagina aí você solidarizar a inteligência nacional os segredos da República abrir o espaço para que os Estados Unidos manipulem o sistema de dentro do país sem falar no benefício pessoal dessas pessoas porque venderam livros deram palestras se tornaram pessoas públicas aplaudidas no Brasil aqui o Dallagnol para dar palestra ganhou ingresso para brincar lá no Beach Park com a sua família todinha em parque aquático sem falar na fundação bilionária que eles quiseram criar com o dinheiro da Petrobras sem falar no sonho que o Dallagnol tinha de ser senador da República do próprio Moro ganhando cargo de ministro da Justiça com a promessa de virar ministro do STF sem falar na fábrica de dinheiro que foi criada em torno de escritórios de delação então Glauco é muita coisa aí meu amigo é muita coisa e para piorar nos deixou com isto que está aí no governo nacional porque o prejuízo pelo descrédito que ela já trouxe a esse país em relação a política convencional o resultado está aí num governo em que você chega no dia de hoje com mais de 95 mil mortos quase 96 mil mortos quase 3 milhões de contagem o que o governo está fazendo o governo está tentando emplacar a CPMF que é para soltar mais ainda no lombo do vulnerável desse país e pior prometendo ao Centrão desonerar ainda mais a folha de trabalho quer dizer no lombo do trabalhador que esse governo ataca o tempo todo porque a Lava Jato deu espaço para isso está certo muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima eu que agradeço Glauco tudo de bom conversamos aqui com advogado e professor de direito da Universidade de Fortaleza integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia BJD Núcleo Ceará Marcelo Chua você está ouvindo Jornal Brasil Atual as notícias que os outros não dão Tchau 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 Tchau, tchau.